Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou a cumprimentar todos os responsáveis das instituições e todos os intervenientes. Penso que foi uma extraordinária participação. Foi hoje possível aqui na Assembleia da República ver as várias visões para o mesmo problema e percebemos hoje aqui, estando nós a alguns pontos de acordo, naturalmente que divergimos na alguma pontualidade das medidas a tomar. Se é certo que temos o paradigma das alterações climáticas e a necessidade de produzir e de cada vez alimentar mais população e nós com o clima mediterrâneo, como aqui foi aflorado, temos um problema grave de escassez de água que quando vem, vem em abundância e que temos que saber aproveitá-la. Ou seja, ficou claro que temos que encontrar um conjunto de medidas estruturantes que têm que ser implementadas ao longo dos anos para efetivamente podermos combater a necessidade de água. Quando se construiu a Alqueva, um dos fundamentos essenciais para a construção de Alqueva foi, com uma preocupação principal do século XXI, termos uma reserva estratégica de água. E é verdade. Aconteceu, felizmente foi construído e felizmente tem dado parte da resposta. Não tem dado a resposta toda. Nós estamos neste momento com alguns entraves significativos. Neste momento está em marcha, como sabem, o aumento e devido ao Plano Nacional de Regadio, está em marcha mais 50 mil hectares de regadio que estão com alguns entraves, nomeadamente ambientais. E este é um problema que temos também que saber articular e resolver em conjunto, porque é um problema de todos nós. Não é possível dizer e exigir rapidamente ao Governo que resolva, quando existem outro tipo de entidades nacionais e comunitárias que colocam estas questões acima da mesa. Falo da questão do bloco de rega em Moura, que está com alguns problemas ambientais, nomeadamente com a colónia de morcegos, ou da ligação à barragem do Monte da Rocha, que tem com a zona de expansão das abetardas. São duas questões que estão colocadas acima da mesa e que temos que ultrapassar. Porque a ligação ao Monte da Rocha é essencial, não para ter mais regadio, mas para o abastecimento público às populações e para fazer chegar ao sul do Distrito de Beja, nomeadamente à parte sul do Baixo Alentejo, a necessidade de água. Nós vimos hoje aqui e ouvimos também falar nas culturas de sequeiro. Naturalmente que nós sabemos que as culturas de sequeiro foram aqui referenciadas no ano seco, acabam sempre por ter rendimentos mais significativos. Isso é natural. Mas se essas culturas, grande parte delas, dos trigos que falámos, também forem regadas, aumenta muito a sua produção. Por isso é uma falsa questão que está aqui a ser colocada, mas que temos que fazer. Há um conjunto de medidas imediatas e elas já foram colocadas. Naturalmente que temos que aproveitar cada vez mais os fundos comunitários para melhorar muito os canais de rega. E isso tem sido uma constante e ainda um ano passado, neste fevereiro, vimos a necessidade que foi algumas ações de regantes utilizarem esses fundos comunitários para melhorar muito a distribuição e para evitar as perdas significativas. Porque quando colocamos aqui a questão do uso eficiente da água, que é apenas o uso eficiente da água, temos que estar todos de acordo. Temos pouca água. Temos água que chove quando menos falta faz. E esse é um problema dos agricultores, dos produtores, dos governantes e de todos nós cidadãos. O problema é nosso e temos que encontrar estas soluções ao longo dos anos. O que vamos hoje aqui fazer dentro das nossas competências na Assembleia da República, naturalmente, chamar a atenção para o Governo para estas medidas que têm vindo, porque há umas medidas que são imediatas. Nós aflorámos-las aqui, foi aqui discutido até dentro do âmbito do PDR que um conjunto de medidas que foram colocadas, nomeadamente com a aquisição de tanques para distribuição de água, nem depois acabaram por alguns não serem aproveitadas essas candidaturas, porque, entretanto, choveu. Ou seja, é natural, é normal do ser humano, não foi necessidade de forma imediata que seja aproveitada este ano, porque este ano com certeza que irão fazer falta. Ou seja, essas são medidas imediatas que o Governo utilizou, mas esta discussão que hoje está aqui a ser feita tem que ser feita de forma muito mais aprofundada. Eu sei que algumas das associações têm levantado também a questão da formação, da sensibilização aos próprios agricultores da forma como todas estas questões têm que ser estudadas e compreendidas, quer com a utilização de determinadas variedades, quer com regras que tenham esse uso eficiente da água, e isso é fundamental. Mas também há um conjunto de medidas que têm vindo a ser implementadas e que têm que ser aqui ouvidas, nomeadamente a colocação de painéis solares nas barragens, que evita a evaporação e tem a produção de energia, se há ou não apoios para que os agricultores nas suas pequenas charcas tenham possibilidade de ter, em alguns casos, a implementação dessas medidas. São medidas que terão uma continuidade, não tão só um imediatismo. E isso é preciso ter também essa questão em atenção, porque hoje vivemos um momento difícil para a nossa agricultura no Baixo Alentejo. O Sr. Professor Tira Pico nos tocou num ponto fundamental, que é da questão do mundo rural, das raças autóctones, da vegetação autóctone, que durante séculos foi ela que lutou e que minimizou os efeitos das secas, e nós estamos hoje a deixar para trás com novas culturas que trazem problemas novos. É esse grande parte do problema e temos que equiparar também essa solução, porque essa criação e essa existência dessa flora e dessa fauna e das raças autóctones que existem na região Alentejo, nesta região Mediterrânea, existia, porque eram elas que conseguiam sobreviver, melhor combater as questões da seca. Obrigado, Sr. Presidente. Só para terminar, Sr. Presidente, a EDIA apresentou um estudo há poucos dias que tinha a ver com esta questão da racionalidade da água, em que apresentava que os piores anos de seca que se fizeram sentir foi no final dos anos 40, foi as secas piores que a região atravessou. Ou seja, estamos agora, 60 anos depois ou 70 anos depois, a verificar essa continuidade. Por isso, temos que ter os instrumentos científicos, os instrumentos ao nosso alcance, para não sofrer o que foi acontecer naquele momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.